Caio, Davi, alguém... E aí? Estão jogando o que? Criativo, Battle Royale, Normal... O que? O que vocês estão jogando? Caio... Davi? E aí? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?